Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos para o nosso Consciência Cristã Podcast. Você vai estar acompanhando esse podcast que é gravado, mas ele vai ser lançado ao vivo. Nós estaremos hoje falando aqui sobre esse livro aqui maravilhoso. Um livro que vai nos fazer pensar sobre aquela famosa frase que você já deve ter ouvido. Mas o Estado não é laico? Você já deve ter ouvido essa frase. O que significa isso? A gente vai analisar o sujeito e o predicado dessa frase. E para isso vamos estar conversando aqui com o Tiago e o Jean, doutor Tiago, doutor Jean, que foram os escritores desse livro aqui. E vamos então entender um pouco sobre isso. Então pense o seguinte, esse podcast é como se fosse um material extra para esse livro. Quando você for fazer uma leitura desse livro aqui, você ter ouvido esse podcast, você vai dizer, ah, agora eu consigo perceber além do horizonte. Então o objetivo realmente é falar sobre esse tema, que é um tema que ano passado, pelo menos nas últimas eleições, foi muito, muito trabalhado e a mídia trabalhou e tal. E às vezes a repetição de uma palavra acaba fazendo com que essa palavra perca o seu significado. A gente sabe que isso é uma estratégia também ideológica. Então a gente vai tentar reaver esses conceitos de uma maneira mais técnica. São dois especialistas na área do direito religioso. E aí você vai então poder se informar bem sobre esse assunto. Está no ar. Consciência Cristã Podcast. Seja bem-vindo, Tiago. Seja bem-vindo, Jean. Tiago. Muito obrigado, Gázaro, pela oportunidade de estar aqui nesse podcast da Consciência Cristã. Que a gente possa, de alguma forma, somar para que derrubamos de uma vez por todas o mantra do Estado Gaico e também outros mantras que cada dia mais conceitos tentam ser ressignificados. Então vamos contribuir com o pensamento. É uma alegria, Lázaro, estar contigo aqui, estar com todo mundo que nos assiste aqui no Consciência Cristã Podcast. O cast parabéns pela iniciativa, é mais uma iniciativa da Consciência Cristã para o aumento da consciência, para a expansão realmente da consciência à luz da revelação das Escrituras e o que ela também gera de impactos na ética social, na ética política, em todos os outros ambientes de influência da vida em sociedade. E nós falarmos em laicidade do Estado, é importantíssimo, tanto pela herança que nós temos no Brasil, quanto pelo próprio legado que a laicidade e de caráter colaborativo, ela repousa, do ponto de vista da história civilizacional, no legado do cristianismo, da cultura judaico-cristã, e o quanto que isso é um fator de promoção do desenvolvimento de uma sociedade, da geração de resolução pacífica de conflitos, porque as pessoas elas creem de forma diversa e elas exercitam as suas crenças de forma diversa e é necessário que haja mecanismos de solução de conflitos pacíficos. Então, esse livro é uma contribuição para nós podermos entender o modelo brasileiro, posicionar ali no mundo, e ao mesmo tempo entregar que nós temos, como Brasil, uma contribuição a dar ao mundo a respeito de um bom relacionamento igreja-Estado. É uma alegria estar aqui. Muito bom. Eu queria... Eu estou aqui diante de dois especialistas na área, né? Então, eu vou apenas dar o pontapé e vocês é quem vão conduzindo. Vamos pensar, já que a gente vai pensar... A gente vai pensar historicamente, filosoficamente e na prática a respeito do conceito de laicidade, para a gente poder começar a entender o que é Estado laico. Então, Lázaro, essa tua pergunta pode ser respondida, como tu mesmo adiantaste, né? Sobre vários prismas. A gente pode tentar responder historicamente, o que é Estado laico, filosoficamente e também como a laicidade se dá na prática, né? Que seria a razão prática. Eu vou... Vamos começar, então, pelo começo. Vamos começar pelo aspecto histórico da laicidade. E para a gente entender o aspecto histórico, pessoal, nós precisamos perceber... Ou melhor, fugir de anacronismos, né? Então, nós precisamos olhar a época de acordo com aquela época, não com os olhos de hoje, tá? Então, para que a gente possa fazer isso, o primeiro ponto de partida é entendermos que laicidade, que Estado laico, nada mais é do que o nome que se dá a um tipo de relação que o poder político... O que é poder político? Que o Estado, que aquela organização política se relaciona com o fenômeno religioso. E até a gente falar assim, bom, Estado se relaciona com a religião. Isso também é complicado. Porque Estado é uma invenção moderna. E a religião não é uma invenção moderna. Então... Então, não... É impossível? É impossível. Se a gente tentar remeter ao início da história, pensando na ideia Estado-relacionamento com instituições religiosas, com o fenômeno religioso, a gente não vai conseguir. Então, nós precisamos primeiro despir essa ideia de Estado e entender, então, a unidade política. Aquelas pessoas reunidas e ali existe alguma forma de governo. Ou seja, o Estado provém da religião. Não, não, não. Mas só uma coisa que eu acho que é importante de largar, né? A gente estava até falando isso antes de começar a gravar, sobre o impacto das palavras. As palavras, elas têm... Elas têm sentidos, né? E elas têm sentidos diferentes, inclusive, dependendo da ciência que você está abordando. A gente fala em religião. Quando a gente fala em religião do seu ponto de vista jurídico, a gente está querendo dizer um determinado tipo de coisa. Quando alguém ouve religião e está com o ouvido calibrado numa lente teológica, por exemplo, o cara vai pensar diferente. Se é um filósofo, se é um sociólogo, se é sei lá quem, as palavras têm esse sentido. Então, o que o Tiago está dizendo é justamente isso. Se nós falarmos em relação Estado e religião e tentarmos voltar a isso há mais de 200 anos, dá problema. Porque 200, 300... Porque a formação do conceito de Estado é um negócio recente. É o anacronismo que ele está falando. Então, assim... Então, tem que ir lá e aprender a olhar com a lente daquela época. É isso que ele está falando aí. E se a gente vai para 300 anos atrás, nós conseguimos entender o que é Estado laico com os olhos de hoje até. Sim. Vamos olhar 300 anos atrás. Podemos olhar com as lentes de hoje. E por isso, muita gente vai dizer que o Estado laico nasceu na Revolução Francesa. Então, eu vou chegar lá. Mas a gente consegue. Consegue olhar com olhos de 300 anos. mas o desafio que nós precisamos nos propor aqui e não só nós, mas toda aquela pessoa que quer entender o que é Estado laico, quer entender o que é política, quer entender o que é religião, é primeiro... Espera aí. Vamos entender o que está acontecendo. Se a gente está falando de Estado laico, o que é Estado laico? É a relação do Estado com a Igreja. Hoje. Pensando hoje. Sim, pensando hoje. Hoje. Mas a gente sabe que a Igreja é uma invenção do século zero. Sim. Da plenitude dos tempos. Cristo fundou a Igreja. Isso. Está aí antes. Então, antes não existia a relação Estado-Igreja? Não, não existia sob o ponto de vista de Igreja. Sim. Então, nós precisamos entender... Não, a gente não está falando aqui... Da Igreja Institucional Constitucional. É, a gente não está falando aqui da relação Estado-País Soberano-Brasil com a Igreja Batista. O que nós precisamos nos propor é entender a relação política de quem tem o poder de quem tem o poder com o fenômeno religioso. O que é o fenômeno religioso? Aquela relação que as pessoas têm com uma divindade. Sim. Tá? Bom, então, aí sim. Aí nós conseguimos olhar para a história. A Igreja está inserida nesse fenômeno. Está inserida nesse fenômeno. Mas esse fenômeno... A Igreja não é a totalidade do fenômeno. É anterior a ela. E, de certa forma, em alguns momentos, a Igreja foi esse fenômeno. A Igreja ação barcou esse fenômeno. Então é a relação entre o Estado e o fenômeno religioso. Entre o poder político. Entre o poder de mando, o poder político e o fenômeno religioso. E o poder espiritual ou religioso. É, porque o Estado é uma invenção moderna. Isso é importante demais, essa conceituação. Porque, realmente, é muito comum esse conflito. As pessoas... Qual é a relação entre Igreja e Estado? As pessoas já pensam logo naquele grupo de pessoas... Mas é que isso aí é o seguinte... Você lembra do desenho do Fred Flintstone? Sim. Como é que é a graça do desenho do Fred Flintstone? É você pegar as instituições da modernidade e jogar para a Idade da Pedra. Como se naquela época tivesse a mesma mentalidade, a mesma cabeça, os mesmos conceitos. Para quem está nos assistindo, isso é o que foi nomeado aqui de anacronismo. Isso aí. Você relacionar um elemento de um tempo com outro tempo. A Família Dinossauro. A Família Dinossauro é isso também. E agora é legal de a gente também, inclusive, fazer uma notinha de rodapé, porque este é o fundamento da cultura do cancelamento hoje, por exemplo, com relação a textos do passado, figuras do passado, músicas do passado. Não, a gente estava falando de escravagista, esse cara era a favor da escravidão, então a gente vai cancelar ele. Eu ouvi agora a última aí que pegaram uma música de uma cantora de jazz famosíssima, que é Ella Fitzgerald, né? E ela tem uma música chamada Natural Woman, Mulher Natural, né? E aí a frase do refrão é You make me feel like a natural woman. Você me faz me sentir como uma mulher natural. E aí o motivador ativista de transgênero está querendo cancelar a música, pedindo para que ela saia dos plataformas de streaming de música. Por quê? Porque, poxa, mulher natural. Então você olha com os olhos do zeitgeist de hoje, do espírito da época, de agora. Quer conformar todo o passado a hoje. E quer conformar o passado a hoje. A derrubada de símbolos, de estátuas. É, é isso aí. E isso tem tudo a ver com a gente entender os conceitos das coisas. Por isso que quando a gente fala em estado laico, tem muito mais do que a palavra estado traz. O primeiro capítulo, se a gente olhar aqui, e isso aqui foi um pedido que eu fiz para a Vida Nova, que eu queria que tivesse bem separado, né? Então tem aqui, ó. Está bem separado, né? A história. A história. Entendeu? Então por quê? Exatamente para a gente conseguir centralizar o objeto, lançar luzes sobre o objeto. E qual é o objeto? O objeto é... Livro de verdade é livro que para de pé. Para de pé, é. Você diz que se um livro não para de pé, não é livro, é livreto. Então assim, qual é o objeto da ideia de laicidade, de estado laico? O objeto é relação do poder político, do poder de mando com o fenômeno religioso. Então esse é o objeto do nosso estudo. Ótimo. Então vamos colocar... É isso aí. A caixinha assim. Essa frase e Tiago Jean aí embaixo. É, isso aí. O objeto é esse. Então quando tu perguntou o que é estado laico, então vamos, peraí. O objeto do nosso podcast. Relação entre instituições de mando com o fenômeno religioso. E a partir daí, a gente consegue construir esse conceito e chegar até o dia de hoje. E gente, aí nós conseguimos eliminar narrativas, eliminar fake news. Eu poderia muito bem responder para ti de bate e pronto. O estado laico é. Mas aí, em qualquer mesa de conversa, inclusive num boteco, o estado laico é. Aí a pessoa... Não, peraí. Vê um outro ponto de vista, morreu teu argumento. Cara, eu acho maravilhoso esses podcasts, porque assim, a quantidade de coisa que eu aprendo é impressionante. É bom demais. A gente aprende junto. E por exemplo, esse conceito que vocês deram aqui explodiu minha cabeça. Porque realmente, eu esperava que você me desse um conceito aqui. O estado laico é pá e eu guardasse o conceito técnico. Mas você me deu um conceito meio que narrativo, no sentido de que... Um conceito realmente que me posiciona historicamente. Realmente, de fato. Há 200... Há... 300 mil anos atrás. É, ou há 5 mil anos. O que é 5 mil anos, né? Há sentido. E assim, gente, tem um... Até vou fazer uma propaganda aqui da Brasil Paralelo. A Última Cruzada. Acho que todo mundo já assistiu. Se não assistiu, tu tá perdendo tempo. No início da Última Cruzada, bem no início, ele fala assim, né? Tem o narrador e ele diz que o homem precisa do seu aporte. O animal, quando ele nasce, um leão, um cachorro, um gato, ele não precisa saber quem é seu pai, quem é sua mãe. Ele não faz as perguntas existenciais, as perguntas do salto do ser. Qual é o salto do ser? O que... Da onde vim? Pra onde eu vou? Quem eu sou? Né? Porque eu estou aqui. Porque eu estou aqui. Então, esse da onde eu vim, isso é fundamental. A primeira coisa que você faz quando você é criança, adolescente, tentando na idade da razão, é querer saber o que teu pai faz, o que teu avô fez, não é? Então, todo mundo fez essa pergunta. Quem era meu avô? Quem são meus avós? Da onde eles nasceram? O que eles faziam? Porque o ser humano tem essa necessidade de entender quem ele é a partir da sua ancestralidade. E assim como o exercício... é porque a teologia nos diz que nós somos seres narrativos. Então, nós somos seres... Nosso Deus é um Deus narrativo, né? Sim. Então, a gente precisa... Nós somos reflexos do verbo, né? Isso, exatamente. Isso faz parte e assim como a necessidade de a gente criar musculatura através do exercício e da resistência e de caminhar e de fazer e correr, esse exercício é um exercício de alma. A gente realmente precisa também construir esse arcabouço, esses pré-requisitos e a gente só faz isso montado nos ombros dos gigantes, para que a gente possa então também pegar esse bastão que as gerações anteriores nos passaram e levar pelo período que nos está proposto até nós entregarmos para as próximas gerações. Isso traz um senso de responsabilidade comunitária. Todos nós somos responsáveis por administrar esses legados. Nós não descobrimos nada, a gente não inventou nada aqui. Na verdade, a gente só desocultou coisas que são auto-evidentes, que são observáveis. Organizou o fenômeno de modo a se tornar PCT. É isso. Basicamente, um livro tem essa função. Você desvela, você está na sua investigação particular por esse pedacinho da verdade, e você desvela isso, organiza, concatena um pensamento e você só faz isso através desse exercício de ir lá atrás e observar o que aconteceu, se confiar nos registros de gerações anteriores e confrontando isso com a realidade que você tem diante de si e a partir disso desenvolver o pensamento. É legal para a gente que é público cristão e que maneja a Bíblia, especialmente quem maneja a Bíblia há muito tempo, que nós estamos muito familiarizados com uma porção de história da antiga Mesopotâmia, nós estamos familiarizados com o mundo greco-romano, egípcio, sumérios, as primeiras civilizações, que é onde realmente a coisa nasceu. Não é à toa que os registros históricos mais antigos datam dessas civilizações e eles casam com a narrativa bíblica porque, afinal de contas, é a realidade. Então, a partir do momento em que você faz essa investigação e você para para pensar em Estado... Por que Estado laico deveria ser uma coisa completamente moderna e dissociada e que tem que ser... Se ela tem que ser moderna, tem que ser Revolução Francesa e se tem que ser Revolução Francesa, tem que ser antirreligiosa. Isso é uma narrativa tão grande que, inclusive, Estado laico e Revolução Francesa também não tem nada a ver. Isso a gente vai desvelar... Mas é um processo que muita gente pensa. Mas, então, a genealogia bíblica ela está ali e não é à toa. Às vezes parece chato. Ah, filho de quem? Filho de não sei quem? Que nasceu? Que gerou não sei quem? E tal. Você vai pregar expositivamente e você começa a ler e você... Meu Deus, uma narrativa. Como é que eu vou pregar uma genealogia? Essa é uma das dúvidas das maiores dos pregadores. E eu, se eu fosse pregar sobre genealogia, eu ia demonstrar a importância da história. Sim. Então, vamos entrar no nosso assunto aqui. Bom, já conseguimos entender que Estado laico é um conceito moderno, mas que a relação poder político e poder religioso não é. E aí, poder político, pessoal, vamos tentar entender poder político como uma estrutura politicamente... O que é politicamente organizada? é uma estrutura de pessoas que moram em um local, aquela região tem um líder e eles têm coisas em comum, tem uma cultura. Então, essas coisas em comum é uma cultura. Bom, então ali nós temos uma unidade política. O que é uma unidade? Porque é um povo organizado com um líder ou com vários líderes que têm uma cultura própria. Já que Marritan começa falando sobre uma comunidade política... que se une em torno desses elementos, vai ter uma forma de falar parecida, vai ter um conjunto de valores semelhantes, vai ter uma etiqueta social parecida... Lugares que eles compartilham... Isso, isso é influenciado também pelo ambiente geográfico onde eles estão, pelo clima, por um monte de situações, e essa comunidade política ela vai aos poucos amadurecendo e vai se tornando... Ela vai criando mecanismos, ela vai criando formas de organização que são cada vez mais complexas, porque esse grupo vai crescendo... Até chegar hoje, né? Até chegar a sociedade política, né? Ou o corpo político, que é isso que o Tiago está falando. Que daí você vai chegar numa estrutura de, bom, quem exerce o poder, por que que um manda e mil obedecem... Você passa a ter regras que ordenam o comportamento... Isso. É, mas o que eu quero aqui, Jean, não é... Eu não quero entrar na política, né? Então vamos pensar a unidade política como aquele grupo de pessoas... Vamos pensar só na unidade. Sim. Se a gente for... Aí vai ser outro podcast, né? Vamos pensar só na unidade política que é um grupo de pessoas que tem um líder e pronto. Tá? Certo. Bom, então a gente começa no início e o início era as sociedades tribais. Então nós tínhamos uma sociedade tribal porque se a gente for para o teu lado a gente vai tirar a sociedade tribal disso. Entendeu, Jean? Do que tu estava... Não, não, tudo bem. Só estou querendo... Mais uma nota de rodapé aqui para a gente poder entender como é que é... Porque também, de novo, as pessoas pensam em política ou elas pensam em que as coisas vieram do nada hoje. As pessoas pensam em política ou pensam no PT ou no PSDB ou no PMDB Isso. Ou então pensam no Estado brasileiro. Exato. Não é isso, gente. É tentando... É, não é isso, né? Tentando trazer, então, aí fica aí a recomendação de um clássico de Jaco Maritain que é O Homem e o Estado. É, o Homem e o Estado. Importantíssimo a pessoa lembrar disso aí. É muito bom. Então, assim, beleza. Unidade política é uma... Pessoas reunidas com líder. Ok. Tribos contam nisso. Sociedade tribal lá. Que foi assim que o mundo começou. É. Então a gente vai pensar no início do mundo. A gente vai pensar a Gaiadão e Eva, Caim e Abel. Não era a República Federativa do Éden. E quando eles foram expulsos do Éden eram sociedades tribais. Isso. Tá? Então nós tínhamos sociedades coletoras, sociedades caçadoras, que eram sociedades, né? Que eram grupos, que eram tribos que uns coletavam, outros caçavam. E o que eles tinham em comum? Eles tinham em comum a relação com a divindade. Sim. Então o poder político, né? O poder de mando, o poder civil e religião era uma coisa só. Sim. Então não existia uma... A leitura de mundo era uma leitura totalmente religiosa. Totalmente religiosa. As relações eram religiosas. Até porque o descolamento, falando teologicamente, mas o descolamento entre a essência unida de terra e céu, né? Que aconteceu na ruptura da queda do Éden, né? Ela foi um processo também gradativo de separação. Não foi um abismo que simplesmente acabou, né? Isso é interessante, porque então... E aí tem o fit, com o que o Jean está falando, né? Que é exatamente uma ideia de sacralidade. Então como essa separação estava acontecendo... O mundo começou santo. Ele começou sacro. Ele começou santo. Então... E ele, com a queda, ele permaneceu com elementos de sacralidade. Inclusive é interessante... E aí começou o fenômeno da secularização. Da secularização. Na paralela quando começou isso. Então, e aí é interessante... Na cidade dos outros. E aqui dando outra nota de rodapé, né? E aí começa... A gente tem que ter que cuidar com essa nota de rodapé, porque senão a nota de rodapé vira o livro. Mas é dessa, gente. Pega ali as notas e rodapé. Mas aqui mais uma nota de rodapé. a única coisa que Deus santifica no início por vontade dele... O Lázaro falou que era pra ser um bate-papo. É o tema. É um monte de nota de rodapé. Então a gente vai lá. Qual é o terceiro mandamento? O terceiro mandamento é guarda o dia de descanso. Porque ele é santo. Então Deus, voluntariamente, ele santifica. Depois ele vai santificar o povo e o lugar porque o povo se desviou. Sabe? Então, mas agora quando ele santifica que é uma ação direta dele, não que as outras não sejam, mas as outras forem razão de algo. Sim. Então Deus santifica o tempo. O tempo. E, bom, ele santifica o tempo antes da queda. Sim. Por quê? Porque ele descansa. Exato. Então ele vai descansar no sétimo dia. Então ele vai santificar o tempo. E aí depois, então, acontece tudo que a gente já sabe. Não vamos entrar aqui. Mas quando eles são expulsos do paraíso, então essa questão da sacralidade, do tempo que é sagrado começa a se afastar até chegar no momento em êxodo 20 que Deus tem que colocar isso como um mandamento. Sim. É como uma lei. E é legal pensar sobre isso que a primeira cidade que se tem notícia na Bíblia ela é fundada por Caim. Isso, exatamente. e ele faz a própria lei. E ele cria a própria lei. Foi feito assim. Comigo vai ser feito assim. O casamento era assim. Agora o casamento vai ser assim. Exatamente. Então esse processo de organização, o caos vira a regra depois da queda. Então mesmo quando você organiza a cidade, se essa cidade está organizada de acordo com a própria vontade. Não está organizada de acordo com a lei divina. Com a lei divina. Isso a gente vai ver também. É caos. Mas e bom, então tá. Então no começo tudo era sacro. Então o ato de arar a terra, o ato de caçar, tudo isso era sacro. Então era muito difícil a gente falar de relação, vamos falar com as palavras de hoje igreja e Estado lá atrás, ou seja, poder político e poder religioso, porque não existia essa distinção. Instituição A com instituição B. Não existia. Era a mesma coisa. Era a fusão. Era a mesma. Era a fusão. Até tem uma coisa que eu acho, um exemplo bem bacana que eu dou que é o seguinte. Eu até já dei aqui na Consciência Cristã nas nossas aulas. É o seguinte. Veja lá esses filmes de Vikings e tal. O cara comete uma bobagem e é preso e chega perante o rei, perante o imperador e tal. E ele sabe que ele não tem provas que ele vai perder a cabeça. Ele vai perder a cabeça. Então o que ele faz? Ele pede um julgamento para o combate. São os juízos de Deus. O que é um julgamento para o combate? Um julgamento para o combate é porque o rei, nele está o civil e o religioso, o profano e o sacro. Então esse binômio profano-sacro se reveste na pessoa do rei. O faraó ele é o mediador das forças cósmicas com o povo. Sim. O faraó ele não é Deus. Ele é o filho de Deus. Ele é o cara que faz a mediação disso. Sim. Entendeu? É porque assim, a sociedade vai se organizando e ela começa a dizer o seguinte, olha, existe poder, existe autoridade em nosso meio. esse poder, essa autoridade centralizada nessa pessoa só pode ser divina. Sim. Porque era natural. Porque era natural, era natural nas sociedades primitivas a conexão com o transcendente. Era natural, era algo do mindset, da mentalidade estabelecida de que os fenômenos que são além da minha compreensão, eles são ordenados. Ou seja, o poder é sempre divino. Sim, o poder é sempre, isso é muito interessante, o poder é sempre divino. A soberania sempre é divina, o poder sempre é divino. E quando os povos, os primeiros povos, e aqui sempre tiram os hebreus da jogada. Tá. Tiram os hebreus. Isso. Esquece dos hebreus. Então os primeiros povos, eles pensam assim, Tchê, a gente está no meio do caos. Sem, com o caos, a gente não consegue crescer, não consegue nada, a gente precisa de ordem. Sim. Mas o que é ordem? Então eles olham pra quê? Pro céu, pras estrelas, pra lua, pro sol, pro agir dos astros. Porque eles percebem que existe uma ordem. Uma ordem. Dia, noite, estações do ano, determinada estação que é frio, determinada que é calor, determinada que nasce, que cultiva. Então os primeiros povos entenderam isso. E quando eles olham pro céu, pras estrelas, ou seja, eles olham pro cosmos, eles entendem que os céus, os céus, o firmamento, é composto de divindades. E se no firmamento existe ordem, nós precisamos reproduzir essa ordem do firmamento na nossa cidade. Então a reprodução da ordem no povo egípcio, no povo sumério, no povo persa, no povo mesopotâmico, é um reflexo do firmamento. Sim. E o líder, qual é o papel do faraó? Qual é o papel do rei? É conseguir ordenar a partir do cosmos. E tanto é verdade que, por exemplo, quando você vê aquelas situações envolvendo Abraão, quando Abraão está nas suas peregrinações e ele vai parar lá no Egito, ele vai parar naquela outra terra em que ele acaba deixando a esposa ir pro harem do rei, e o rei é avisado em sonho de que se ele tocar na mulher do profeta, o povo vai ser dizimado. E imediatamente, pessoal, o cara recolhe o trem num ambiente em que se o rei tudo pode, ele também pode avazar os seus apetites da maneira que ele quiser. Então ele acha, toma a mulher idosa e bonita, ele toma pra ele, mas ele tem esse senso de responsabilidade porque ele é o mediador entre, ele é o proxy, ele é o mediador entre os deuses, e o povo dele. E aí é interessante notar isso. Ao mesmo tempo em que essas sociedades primitivas, tribais e essas civilizações iniciais, elas estão se organizando dessa maneira, Deus está agindo ao chamar esse homem de dentro da cultura mesopotâmica, tira ele de Ur, estabelece a sua família, vai dando regras diferentes, eles vão desde o início se relacionando de uma maneira diferente com Deus, natureza, ser humano e a sociedade, e essa família vai peregrinando, é uma sociedade nômade, de pastores, que é disparado a função mais desprezível entre todas as funções, justamente porque ela é dependente de ficar buscando pasto, não tem como se fixar, não tem como estruturar, as suas instituições, elas são por conta disso também volantes, elas têm que ser práticas, e a partir desse processo é que vai surgindo ao longo do tempo, vai surgindo, vai se amoldando uma nova forma de ver o mundo e de atuar no mundo, que é como vai acontecer quando os hebreus eclodem, não mais como um clã, como uma família apenas de um pai com 12 filhos, mas que eles eclodem a partir do momento em que eles saem do Egito e eles saem do cativeiro de 400 anos, e que aí eles vão ter um treinamento de 40 anos no deserto para eles saírem da condição de povo que se identificava por língua, por religião, e até por laços de parentesco, mas que era essencialmente um povo sem uma identidade de cultura própria, para eles poderem se transformar num berço civilizacional. E aí voltando lá para a questão da ordem, das primeiras civilizações, então o mediador, o rei, o imperador, ele precisa promover a ordem, ele promove a ordem a partir da ordem cósmica, e a população, as pessoas reconhecem isso. Então quando o cara vai lá na frente do imperador e perde um julgamento por combate, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, eu sei que pelas provas, por aquilo que é material, eu não consigo a minha absolvição, eu estou perdido. Então eu peço um julgamento por combate, porque o rei, ele é o mediador das forças cósmicas, ele é o mediador das divindades. E num julgamento por combate, mesmo que eu seja o mais fraco, eu vou vencer esse combate porque as divindades vão atuar, porque as divindades sabem, ou a divindade sabe que eu estou certo, que eu sou inocente. Então ele vai atuar no combate para que eu consiga vencer essa luta. A gente vê isso bem claro em Game of Thrones, por exemplo. Em Game of Thrones acontecem esses julgamentos por combate e o mocinho vence sempre, mesmo ele sendo bem mais fraco. Por quê? Exatamente por essa ideia da divindade interceder, porque quando as leis civis, o que é a lei civil? A lei civil é aquilo que o imperador interpretou das forças cósmicas como ordem. Mas quando isso falha, aí a força cósmica age diretamente. A força cósmica está julgando aquele imperador que isso... Inclusive na história bíblica, de novo, você tem isso nas próprias batalhas dos povos entre si, essencialmente batalhas entre deuses. Isso antes da promoção, não é da ordem, né? Antes da promoção, não é da ordem, né? Mas hoje você vê o exemplo de Balaão, por exemplo, que ele é chamado para abençoar de modo que o povo de Israel seja derrotado, né? Ou seja, olha, vai lá, amaldiçoa, né? Amaldiçoa para que eu possa vencer aquela batalha. Então veja, então tu ainda tu não tem uma distinção. Está amalgamado essa questão espiritual de divindades, com o civil, com o que está escrito, com o que nós sabemos. Existe um amálgama. O que é civil, né? Civilizado. É, é. Então, quando é que isso começa a ser desvelado? Quando é que começa a existir uma distinção? Olha, o que é lei escrita, né? E o que é Deus agindo? E o que é espiritual? O que é poder religioso? O que é poder divino? Aí a gente vai chegar a Israel, né? Isso começa a acontecer quando o próprio Deus, e aí é interessante porque ele é a fonte de toda a ordem, né? Quando o próprio Deus, que realmente é, não são as forças cósmicas, não são as estrelas, é Deus o promotor da ordem, ele entrega a ordem, que são as leis sinaíticas, em êxodo 20 para Moisés. E quando a primeira, a primeira civilização que tem uma ordem estabelecida realmente por Deus, começa a prosperar, e aí a gente vê isso ali mil e trezentos anos antes de Cristo, que é Josué entrando em Canaã. Então nós temos ali um período muito longo em que não existia um líder, não existia um rei, não existia um imperador, mas existia a ordem. Qual era a ordem? A lei divina. E aquela, aquela sociedade ali, ela está sob a perspectiva daquelas outras, aquela sociedade está julgando aquelas outras por meio daquela guerra, daquelas guerras em que Josué vai vencendo, e aquela sociedade sem rei vai julgando as outras por rei. E você vê, isso é uma sociedade e geralmente, geralmente não, sempre, que ele pode usar o sempre, nessas guerras o povo hebreu sempre está em menor número, menos armas. Exatamente. Né? e vai vencendo, vai vencendo, vai vencendo. Então, ali nós temos democracia, porque os líderes dos clãs são eleitos, vão, escolham entre si líderes de cem, líderes de trezentos, líderes de mil. Não era só tirem sorte, peçam, ouro em tomim. Escolham com base na moral, no espírito que esse cara tem. Então avalie, 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 olhe os candidatos. É uma eleição. É uma eleição, é uma escolha de quem é melhor. Tá, e como é que essas pessoas têm que agir? A partir da lei que eu entreguei, da lei moral, da lei judicial, da lei cerimonial. Então nós temos rule of law. E depois, quando nós temos, ou seja, nós temos regras, previamente estabelecidas e que funcionam. E você vê que isso era tão, assim, antinatural à mentalidade da época que Moisés não se deu conta disso, a não ser quando Getro veio lá falar com ele e falar assim, ó meu filho, o negócio é o seguinte, você vai se arrebentar desse jeito. Você precisa dividir esse poder determinando alçadas de decisão e dividindo o povo entre pessoas que consigam julgar a causa deles. Você traz, tu vira o supremo aqui, tu é o... E nós estamos falando desses 1.500, 1.600 anos, 1.500 anos antes de Cristo, pelo menos. E aí, bom, depois, 1.000 anos antes de Cristo, nós temos, então, os reinos de Israel. Saúl, Davi, Salomão, etc. E esses reis, eles se submetiam à lei. Sim. Que era completamente fora. Aí você tinha um poder, você tinha um rei que exercia um poder civil, mas você tinha um sacerdote a quem o rei... Você tinha um equilíbrio de poderes. Você tinha o poder civil, você tinha o poder judiciário e você tinha o poder legislativo. Como? O poder civil, o poder de governo era o poder do rei, o poder legislativo vinha diretamente de Deus, porque Deus entregou a lei, então Deus é o legislador. O sacerdote, o sumo sacerdote. Deus é o legislador por meio de Moisés, não, é a lei já estabelecida. E ao mesmo tempo o rei tinha os anciãos das tribos que continuavam exercendo... Que aconselhavam e tu tem o poder judicial de certa forma aí sim pelo sacerdote e os profetas. Então tu tem o sacerdote... Então fazendo um anacronismo, uma comparação, você tem a Constituição Federal que é a Bíblia, o Antigo Testamento, a Constituição Federal. Que é a lei, êxodo 20 em diante. Ali é a Constituição Federal. Você tem o Presidente que seria o rei, e você tem o Supremo Tribunal Federal que seria o sacerdote. E aí você tem... Interpretando a... Interpretando a lei, né? A quem, inclusive, o próprio rei estava sujeito. Olha Natan e Davi. Era isso que eu ia dizer. O sacerdote aqui faz até mais um... O sacerdote faz um papel de legislativo porque ele interpreta a lei, e ele mostra a lei e o profeta faz um papel judicial, né? Porque o profeta é aquele porque o que o... Por exemplo, o presidente, ele vai ser julgado por quem? Pelo Supremo, né? No equilíbrio de poderes, no freio e contrapeso. Quem é que exercia o freio do rei? Era o profeta. Era o profeta. Exato. Então tu tem um sistema de freios e contrapesos. E isso é... E isso é muito sensacional porque isso é completamente estranho a toda a circunvizinhança dos povos vizinhos de Israel. É um mecanismo muito à frente. Muito à frente. Tu tem um sistema de freios, tu tem um sistema de contrapesos, tu tem um sistema de poderes, que isso vai ser teorizado no Estado moderno. E ao mesmo tempo... Vai ser teorizado a partir do século XVI. E ao mesmo tempo, você veja, ele nasce com esse sistema de freios e contrapesos, né? Da figura do rei pastor. Mas Samuel é claro quando ele vai dizer para o povo rebelde que queria um rei igual ao rei dos outros povos. E dizendo, olha, vocês vão ter um rei igual ao dos outros povos. Por quê? Porque o coração humano, ele é corrupto. E o poder tende a corromper. E ele faz até algumas advertências. Ele diz assim, olha, esse rei vai tomar as propriedades de vocês. Esse rei vai tal, tal. E a gente vê quando Israel vai avançando ali no livro de reis, né? Você vai vendo ali o declínio. Ou seja, reis absolutistas, reis totalitários. Você vai ver, vamos pensar no reinado de Israel, né? O reinado que realmente está funcionando, que está ok, com problemas, claro, mas que está unificado. Saúl, Davi, Salomão, aí chega Roboão. Qual o primeiro ato de Roboão? Eu vou despropriar todo mundo, cobrar imposto e eu sou rei. Meu pai surrou vocês com vara, eu vou vir de chicote. O reino se divide. O reino se divide. Né? E aí acaba a teocracia hebraica. Acaba. Eles vão pro cativeiro e ficam presos. Né? E vão ser soltos por quem? Vão ser soltos por um profano. Por um persa, né? Por um persa, que é Ciro II. Isso. Né? Então, o rolo de Ciro, que é o primeiro documento histórico que nós temos de liberdade religiosa. Deus pega um rei ímpio pra dizer assim, ó, vou mostrar pra vocês quem é que reina de verdade. Sou eu. É. E isso lá no ano 520 e poucos. Entendeu? Então, olha como é bacana a gente entender que existe uma construção de distinção entre os poderes, mas que na verdade tudo emana de Deus. E aí, nesse momento que Israel já passou por tudo isso, que tá começando a recolodir na Grécia uma visão a respeito de uma dicotomia entre o sagrado e o secular. Que, sinceramente, nem todas as questões da cidade deveriam ser decididas pelos deuses, mas que, de repente, nós teríamos em nós a possibilidade de... Talvez um pensamento filosófico, uma reflexão... Mas vejo que eu ia ser bacana porque, assim, ó, o povo hebreu é solto do cativeiro em 520 e poucos, tá? Antes de Cristo. 527. 1.500. Não. Solto do cativeiro. Ah, do babilônico. Babilônico, sim. 520 e poucos, tá? Então, Platão é mais ou menos 450, 400 antes de Cristo. Sim. 100 anos depois que Israel já passou por tudo, que já ficou bem claro como é que se estabelece a ordem, a distinção dos poderes. E vamos lá. 100 anos depois que na Grécia... E vamos extrapolar, né, Tietchan? Vai saber, né? Porque a Grécia conquista essa região ali depois. E o quanto da influência que já existiu por ali... Daniel foi ministro de reis? Quando a gente lê a República e eu recomendo a República de Platão, meu, muitas vezes tu olha aquilo ali e diz assim, não, não. Esse cara foi inspirado por Deus. É. Só quer dizer. Tanto é que fala, né? Não. Quando tu lê a República fica até meio esquisito, sabe? Mas por quê? Porque é a... que alguns teólogos chamam de semente do Espírito, né? Então, Deus tá preparando o mundo pra plenitude dos tempos. Isso. E a filosofia grega ela faz parte desse preparo para a plenitude dos tempos. Então, assim, Deus usou o Império Romano, Deus usou Alexandre o Grande e a filosofia grega, Deus usou os judeus pra acontecer a plenitude dos tempos. É a moral judaica, a filosofia grega e a lei romana. E a lei romana. Isso é a civilização ocidental. Então, tudo... O Filho de Deus veio... Veio nesse momento. E é muito... Isso é muito interessante, né? Dar outro podcast falando só de como aconteceu a plenitude dos tempos. Sim. Mas, voltando aqui, então tu vê na Grécia Antiga com Platão, com Sócrates, Platão e... Aristóteles. E Aristóteles. essa necessidade de distinguir os poderes. Não é separar, porque separar é dar uma ideia de que eles não se conversam, mas de distinguir. Tanto é que... Estabelecer limites. Tanto é que Sócrates morre porque os novos ensinamentos para os jovens era exatamente essa necessidade de... Olha, quando a gente vai pra guerra, a gente não precisa consultar os éforos. Nós temos que entender se a gente tem mais armas. O Arconte, o Arconte da cidade, ele não tem assim... Não é toda a situação que ele vai ser o mediador. O Arconte, ele é o nosso presidente, o nosso prefeito, e ele tem que decidir, mas ele tem que decidir com base... Na razão. Na razão. Não é procurar os éforos pra saber se vai, se não vai e tal. Então isso tu vê em apologia a fé, isso tu vê na República. Então tu tem uma... Começa uma distinção ali. Mas aí você tem um confronto entre razão e fé. Você passa a ter um confronto... Fé não. Eu acredito que fenômeno religioso e um pouco da percepção da matéria... É a mística, né? Vamos usar fatos e dados, né? Vamos usar fatos e dados do que a gente ficar esperando milagres. Isso, isso. É por aí. E então tu tá começando a ter uma distinção. E essa distinção, ela fica clara, digamos assim, com Júlio César, que é o primeiro imperador romano, né? Que é o que a história chama de imperador sem trono. Porque é em Júlio César que nós temos a transição da República Romana pro Império Romano. O Júlio César, ele era o proconso, né? De Roma. Ele era o líder de Roma. Ao mesmo tempo que ele era o sumo sacerdote de Júpiter. Ele era o sumo sacerdote. Ele era o sumo sacerdote da religião profana romana. Ele era o pontífice máximo. Ele era o pontífice máximo, né? Ele era o sumo sacerdote. Que era aquilo que Deus advertia a Israel. E Saul foi advertido disso, né? Porque tomou uma decisão religiosa de fazer um sacrifício que Deus disse e não é pra fazer. Ou seja... Não, é muito... Sim. Ou seja, ele assumiu... Saul assumiu o poder... É Jeroboão que... Liviu o poder religioso. Ele disse, não, eu tomo... É Jeroboão que estabeleceu as dez tribos de Israel. O governo a partir de... Depois que chegou a Samaria. E que daí falou assim, agora o pessoal vai lá pra Jerusalém pra adorar no templo e aí vão ir pro partido de Roboão. Então não. Então vamos estabelecer a adoração aqui. Aí foi lá pra... Foi pra Teodã e constituiu lá altares e aí também estrepou tudo e acabou com... por causa disso, né? Então a história mostra a necessidade... Pra vocês verem que falar em estado laico é Bíblia do início ao fim. Isso é... E tu vê essa necessidade então histórica da distinção. Vai se construindo a distinção. E aí nós temos ali na plenitude dos tempos Jesus dizendo dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Ou seja, a distinção não era uma tentativa de destruir a religião ou de destruir o estado. Na realidade era a tentativa de dizer assim olha, a gente precisa criar mecanismos que protejam tanto a religião quanto o estado. Tanto a religião quanto o estado. E se um cara chegar e disser eu sou a religião e eu sou o estado vocês estão fritos. Pera e laranja... Agora também se chegar um cara e disser religião pra lá estado pra cá e muro no meio você vai ter problema. E aí a gente chega então no... vamos entrar no Império Romano vamos entrar nas grandes perseguições o nascimento da igreja nos três primeiros séculos até chegar no quinto século o Gerásio I na famosa carta do Ossante o Papa Gerásio I vai dizer o seguinte olha, existe uma distinção essa distinção tem que ser respeitada uma coisa é a espada a outra coisa é o Evangelho então do Ossunte são duas espadas são dois caminhos tem que estar separado distinto e aí nós temos a criação da jurisdição eclesiástica e da jurisdição civil pensando sempre que Deus está acima de tudo então quando nós temos ali o final da antiguidade que a gente chama de baixa antiguidade e o início da Idade Média o início do Medievo ali com Santo Agostinho século V com a queda do Império Romano do Ocidente do Ocidente então nós temos o início do Medievo e aí todo um período de mil anos da queda do Império Romano do Ocidente a queda do Império Romano do Oriente nós temos mil anos de estudos de como funcionava a relação daí da Igreja institucional que daí a Igreja encarna o poder religioso então como funciona o poder religioso representado pela Igreja Católica com o poder político representado pelo poder dos reis e do grande rei da época que era Carlos Magno pai da Europa e aí de toda sua dinastia como é que funciona essa relação então nós temos uma discussão de mil anos que passa por Carlos Magno passa pelos Visigodos passa pelo reino de Otão passa pelos Otomanos sempre nessa tensão até a gente chegar na Reforma Protestante e aí vai passar por Tomás de Aquino e aí vem muito muito interessante os aportes da Escolásticos os aportes da Separação Razão e Efecto falaste antes então tudo isso é o cimento que constrói a ideia do relacionamento entre poder político e poder religioso e a gente não vai conseguir entrar aqui porque é muito mas que divide a sociedade em uma estratificação de três níveis ela coloca ela gera os que os que oram os que lutam e os que trabalham isso é o medievo essa é a ideia é bem a ideia do medievo e bom enfim aí nós chegamos lá na Reforma Protestante gente aí nós temos Guilherme de Ockham nós temos tem muita gente aqui né os protorreformadores não dá pra falar porque senão a gente vai ficar até cinco da tarde mas é só legal de entender uma coisa assim ó a cristandade que é esse esse milênio em que o a religião cristã assumiu o protagonismo da cultura e acabou então como assumiu a cultura também assume a educação e também assume o poder é eles andam juntos né aí você teve ao mesmo tempo que você não teve uma confusão como na antiguidade mas houve uma sobreposição de um poder sobre o outro de um poder sobre o outro essa é a batalha dos mil anos né então assim peraí mas a coisa não era distinta é distinta mas se é Deus que manda eu sou representante então eu mando em ti é distinta peronomútil né mas até essa questão e aqui gente é uma coisa que a gente precisa é uma outra uma outra narrativa que existe né eu quero dar uma dica que leiam doiver né é é Estado e soberania é interessante é legal mas assim ó é mas não só doiver tá porque também é mas assim ó o que que você vê bem bem de forma Dawson é interessante ler Christopher Dawson né Eric Feiglin mas enfim então nós temos aqui é essa essa tentativa de um poder sobre o outro e existe uma narrativa construída como fake news que a igreja mandava nos nos reinos isso não é verdade isso não é verdade nesse mil anos a maioria do tempo é os reis mandando a igreja fazendo o possível pra pra estar acima da igreja até matando né líderes e tudo mais colocando papa tirando papa quem tinha arma tinha o controle então tem algum período na história ali especialmente com 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 o papa inocêncio terceiro com bonifácio oitavo né bonifácio oitavo com a briga com o Felipe e o Belo ali século 14 e aí tem o declínio da igreja católica tem a igreja católica no segundo que chamam de segundo cativeiro né que o papa é preso e aí tem três papas no mundo ali século 14 e tal aí é um período tenso pra igreja mesmo né pra igreja católica tanto é que esse período tenso da igreja católica de certa forma também prepara a reforma sim porque você vive um século 14 sem papa né o século 14 porque sem papa porque tinha três papas sim então se tem três papas na verdade não tem papa nenhum exatamente quem é né e isso só vai se resolver e olha só que interessante é incrível estudar a história qual é o papa que resolve a parada o nome dele martinho papa martinho papa martinho século 14 era pro 1450 tá será que tem alguma alguma algum prenúncio de martinho lutero logo depois e é interessante que a a diluição de um papa para três papas é exatamente a vitória do do estado sim com movimentações políticas o que foi que ele fez ele diluiu o poder então você vai ver lá aí bom tudo bem isso é 1303 1306 né com felipe o quarto felipe quarto felipe o belo e lá em 1450 e alguma coisa o papa martinho então consegue resolver e digamos assim pôr ordem na casinha romana de novo né pelo menos uma ordem no sentido ali de poder né mas logo depois vem Savanarola né lá em florença que são que são os pré Alexandre VI depois é que são os pré os pré-reformadores né tu vê Savanarola o Alexandre VI do Borja que mata Savanarola né e aí logo depois nós temos o Martinho Lutero e aí gente ele é um décimo que tenta daí ser um um papa guerreiro né e aí nós temos cara 1516 1516 gente um ano antes de Winterberg nós temos eu não sei agora qual que é o número do Conselho de Latrão mas nós temos um Conselho de Latrão dizendo o seguinte olha não há não há não há não há salvação fora da igreja católica reforçando o que Papa Inocência o que Papa Bonifácio III disse na Una Sancta Nula Salus Extra Ecclesia é então o Bonifácio VIII desculpa Bonifácio VIII Una Sancta o que que a Una Sancta diz não há salvação fora da igreja católica isso é 1297 se eu não me engano não há salvação fora da igreja católica e o poder religioso do Papa está acima do rei isso estoura toda a crise ou seja a igreja chega e diz assim bota o pé eu mando bota o pé na porta eu mando e se tu não é católico romano tu está no inferno o poder religioso sobrepõe e aí por que que o Bonifácio VIII diz isso porque Felipe eu vou te excomungar e tu vai para o inferno porque não há salvação fora da igreja e aí o Felipe diz assim não não eu vou te depor vou por outro Papa porque o Papa vai dizer que eu sou crente e se ele excomungar ele perde o trono perde o trono então 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 tá ok acontece tudo o que acontece a política em sua em sua forma em 1516 o Conselho de Latrão cara o que que ele faz ele ratifica o Nassanta dizer nós mandamos um ano depois Winterberg aí foi uma protestante e é o grande ponto de inflexão da igreja católica aí chega assim e faz peraí vocês estão e aí os príncipes os príncipes da Alemanha protestam né e aí desculpa 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 meus amigos católicos mas aí não é Lutero lá atrás Bonifácio VIII deu o pé na porta aqui o próprio Deus deu o pé na porta usando Martinho Lutero né porque é reconhecido por todos que a reforma protestante vamos trazer isso aqui de novo vamos vamos puxar isso aqui de volta exatamente eu vou dizer a lei a lei está aqui lembre do Sinai é perfeito não e outra a lei está aqui ao mesmo tempo é o seguinte nós chegamos à plenitude dos tempos para entender que o poder era distinto então nós não podemos mais perder isso porque agora tem uma plenitude dos tempos escatológica é tão interessante é tão interessante que isso vai acontecer e pouca gente fala disso um ano depois do Conselho de Latrão que reafirma o poder que levou a igreja católica para o segundo para o seu cativeiro babilônico entendeu sim então isso acontece um ano depois e na dieta de Vormes quatro anos depois quando o sacro imperador romano germânico o cara chamado Carlos V por que que é o cara porque ele sucede Carlos Magno pai da Europa velho Carlos Magno Carlos Magno foi o maior rei que existiu entendeu desde Jesus Cristo o maior rei que existiu na história foi Carlos Magno não é qualquer rei e Carlos V sucede esse cara então veja o poder que ele está investido ele é o sucessor de Carlos Magno ele chama Martinho Guterro um monge professor e diz bota ele na cara na ilha de Martinho Guterro e diz abjura revoga revocou veja como esse pé na porte foi forte porque se fosse um um ah esse professor lá colocou esses 95 teses por que que o imperador sacro romano germânico ia chamar o cara num ato solene público e o que que o Guterro diz eu sou eu não posso e não devo ir contra a palavra de Deus eu sou cativo da minha consciência ou seja eu me submeter a palavra vocês também devem se submeter é então não vou dizer que vocês devem se submeter ele diz o seguinte eu me submeter a outra palavra e eu sou cativo a minha consciência ou seja ao que eu entendo disso se você cativa a sua consciência ok mas deixa eu ser cativo da minha então a ideia que nós temos aqui é de liberdade liberdade exato entendeu então assim rei se tu tá achando que eu tô errado tá ok é a sua consciência mas eu tô achando que eu tô certo é a minha consciência então larga no meu pé é isso que o Martín Lutero vai falar de certa forma e aqui nós inauguramos a ideia de liberdade de consciência e aí da separação a separação e aqui nós começamos a pensar em estado laico e separação igreja e estado mesmo porque ali nós já temos uma ideia a partir de Portugal de estado soberano de estado né porque deixa de ser aquela coisa pequena de unidade política pra ser um estado pra ser um grande povo com uma constituição com um documento com um aparelhão burocrático com um aparelho burocrático o que que é estado gente estado é o seguinte é um povo com uma mesma cultura com uma mesma língua com um aparelho burocrático e com uma constituição é e isso a gente vê em Portugal isso cara isso é tão legal que o primeiro estado moderno é Portugal só que esse povo tem consciência e essa consciência ela ela é norteada pelo fenômeno religioso exatamente e aí você tem o que um povo que constitui um estado mas que possui uma consciência que está cativa a um fenômeno religioso e aí o estado diz olha eu quero dominação sobre a consciência das pessoas mas eu só consigo isso se eu tirar a liberdade religiosa dessas pessoas e aí nasce um outro fenômeno bem nesse momento que chama-se cujos regios regios éios éios religios o que é isso? de acordo com a religião do rei do príncipe é a religião do povo porque é exatamente isso que você diz então esse povo aqui é luterano o príncipe era luterano porque o príncipe é luterano então se você tem uma consciência católica tudo bem procura outro reino procura um príncipe que é católico então nasce aqui uma ideia de estado confessional ou seja o estado confessa você pode ter liberdade no sentido de procurar outro estado mas aqui você tem que confessar a religião do estado não é que você tem você confessa o luteranismo confesso então teu lugar é aqui na na finlândia tá tudo certo não eu confesso o catolicismo meu então vai pra Itália ah não mas eu eu sou calvinista mas eu acho que você tá errado que a gente pode confessar o que a gente quiser pra onde é que você vai você vai pra Genebra e aí em Genebra tem uma outra coisa interessante que não é Lutero que traz isso porque Lutero a ideia de Lutero pensar o estado cristão essa ideia de consciência ele não desenvolve isso de uma forma clara que fica aparecendo essa ideia de cujos regios é os religios né então é Calvino que vai mostrar não, peraí nós temos que ter um magistrado que tenha uma ideia cristã que beba da fonte cristã da fonte da lei sinaítica mas as pessoas podem ter liberdade de consciência entendeu por isso que Genebra era o lugar que as pessoas se encontravam né de ideias distintas de ideias diferentes até certo ponto né que você vai ver também servetos acabando sendo morto lá mas veja tudo aqui está em ebulição está sendo construído isso aí Lázaro é só o primeiro capítulo do livro tá só para deixar claro bem é o seguinte então aqui nós temos nós temos então um poder do estado o poder do estado organizado o poder da espada do exercício sobre a sociedade da organização da sociedade do exercício da lei sobre a sociedade e você tem um poder religioso que é um poder que lida muito com a consciência dessas pessoas que fazem parte desse estado e aí todo o pensamento então pelo que a gente observa aqui de tudo que vocês disseram é que sempre existiu uma disputa da soberania do poder um sobre o outro ou seja o que nós temos historicamente no mundo inteiro desde o de o éden é a disputa entre o poder secular o poder do uso da espada material científico da dominação versus um poder espiritual que é um fenômeno religioso que move as pessoas que move as pessoas então quem controlar quem ele tem o exercício prático desse poder então o estado o laicismo o conceito é exatamente estabelecer para proteger a dinâmica social é necessário estabelecer limites entre esse poder secular e esse poder religioso só uma pequena correção o laicismo não faz isso é a laicidade o laicismo ele encapsula a religião a laicidade é esse estudo do conceito que separa os dois o laicismo o laicismo é o triunfo do secularismo sobre o religioso e encapsula o religioso e diz você tem você tem limites para exercer a sua influência e os limites estão estabelecidos aqui se você não tem você não pode sair daqui o Lázaro foi muito bem Lázaro essa tua colocação foi ótima até o pessoal depois tu volta ouve o Lázaro umas 5 vezes porque o que o Lázaro disse é isso aí então tem essa tensão a história toda e aí nós temos ou o fenômeno religioso vencendo e aí nós temos agora vamos para os dias de hoje nós temos a opressão islâmica ou nós temos o ditador tá então assim o que é ditadura? ditadura é governo de uma pessoa só tá o que o ditador precisa? o ditador precisa ele quer o poder absoluto para ele conseguir se perpetuar no poder ele precisa do poder absoluto sem poder absoluto ele vai cair para ele ter o poder absoluto ele precisa dominar a mente das pessoas consciência por quê? porque ele só consegue se manter sem dominar a consciência por quê? porque quem derruba ele é o povo porque se o povo se unir tem uma revolução civil e ele cai é o povo que derruba ele porque ah mas o exército derrubou ele não o exército só derrubou porque o povo fez o exército agir ah mas teve pressão internacional a pressão internacional só aconteceu porque o povo gritou berrou e aí teve a pressão internacional então o que o ditador precisa? eu tô ensinando aqui os ditadores agora tu quer ser um ditador mesmo? fera? tu precisa dominar a consciência das pessoas como é que você domina a consciência das pessoas? você substitui é a teoria da substituição você substitui Deus você vira Deus você vira Deus sim é o que o Daniel Ortega tá tentando fazer na Nicarágua aí vem a explicação que muita gente diz assim não mas países comunistas não são anticristãos a raiz do comunismo é totalmente anticristã por quê? porque a última escala de dominação é a consciência e qualquer cristão que seja cristão de verdade ele vai dizer a minha consciência está cativa e a diferença do comunismo pro fascismo e totalitarismo é só uma questão geográfica eu falei do ditador ditador agora nós temos o que tu tá falando é regime autoritário é autoritarismo autoritarismo não é o governo de uma pessoa só autoritarismo é o governo do regime certo tá então na China nós temos autoritarismo e o autoritarismo ele bebe de uma fonte filosófica geralmente é o comunismo e o comunismo ele tem uma filosofia de substituição porque o comunismo se apresenta como salvador isso quem é o salvador não é Cristo não é Deus sou eu sou Ijo ou seja por que a criminalidade está alta aí só pro pessoal entender numa linguagem bem simples ah por que que o crime a criminalidade a criminalidade está alta porque falta educação quem dá educação o Estado invista na educação que a educação vai diminuir a criminalidade ou seja você criou a criminalidade não é um fato do indivíduo não é uma escolha pessoal não é não é uma questão de estrutura e o Estado vai reproduzir uma cultura a filosofia por trás disso sempre é da substituição então o Estado precisa ser grande o partido precisa ser grande tão grande 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 vira Deus e isso acontece na China na China então o Estado no regime autoritário não é que vira Deus vira a religião sim então o Estado é a religião tanto que qual é a religião da China o Estado secular a religião chinesa é a religião secular tu tem cinco religiões na China permitidas catolicismo protestantismo budismo taoísmo islamismo permitidas e a partir de maio de 2021 por que permitida porque existe um alguém que não e isso alguém é o Estado chinês partido comunista chinês PCC e aí o que que acontece Jean isso é bem interessante em maio de 2021 teve uma diretiva do PCC dizendo o seguinte olha as cinco religiões permitidas só serão permitidas se se conformarem aos valores centrais do comunismo então o que que é isso dominação do pensamento também da consciência porque se eu altero os valores morais os valores morais são centrais da religião se eu altero os valores morais eu consigo alterar o teu pensamento e isso é laicismo não não é laicismo isso já é a implementação do secularismo total da da substituição então é a volta do amálgama é a volta lá do início olha não tem poder religioso eu sou poder religioso é a volta do início é a volta lá pra antiguidade entendeu eu sou o poder religioso eu sou a religião eu sou o Deus o laicismo é uma etapa anterior você quer e aí a gente vai falar você quer ter a tua religião você até pode mas desde que ela se conforme a minha religião que sou eu então o ditador é um homem como Daniel Ortega ou como Fidel Castro que quer se tornar Deus você vai ver Hannah Arendt isso aí né das origens do totalitarismo autoritarismo e se você e o autoritarismo é o Estado sendo a religião tá e qual é o processo aqui o processo e onde é que se encontra o laicismo o laicismo tá lá no século XVIII tá e um pouco antes a gente vai ver no século XVII toda a briga lá com a igreja anglicana com os puritanos e tal que a gente não vai poder entrar aqui mas os Estados Unidos é formado a Nova Inglaterra a partir da dos puritanos fugindo da perseguição anglicana no Reino Unido e o Estado laico dessa ideia de separação e agora vou te responder a pergunta do início do podcast Estado laico é separação igreja e Estado com liberdade religiosa e onde isso nasce olha só que legal um pastor batista que era anglicano chega em Plymouth fica seis anos em Plymouth vai pra Rhode Island e Rhode Island escreve a constituição de Rhode Island e na constituição de Rhode Island tá o igreja e Estado devem ser separados e todos devem ter liberdade religiosa esse pastor chama-se Roger Williams então o que nós não precisamos ter pra ter um Estado laico o que nós precisamos ter quais são os elementos de um Estado laico separação igreja e Estado e liberdade religiosa isso é Roger Williams 1640 e poucos 130 anos antes da Revolução Francesa e a partir dessa ideia de Roger Williams que muito bebe da reforma nós temos maio de 1776 a declaração dos Estados da Virgínia no seu artigo 16 dizendo exatamente o que Roger Williams disse cento e poucos anos antes e um mês depois nós temos a declaração de independência dos Estados Unidos com a mesma ideia em 1791 nós temos 1789 a constituição norte-americana e 1791 a primeira emenda que é igreja e Estado separados mas com liberdade religiosa para todos na França não na França que nós temos a necessidade da queda dos três estamentos o rei o clero e burguesia como é que eu derrubo isso a partir da espada e como o clero que é a igreja tem muita influência na consciência das pessoas eu preciso expulsar a religião do espaço público porque senão eu não consigo fazer a revolução e aí vem meu professor estou tendo aula aqui particular com vocês por isso uma democracia só é possível com liberdade religiosa exatamente porque se eu tiro a liberdade religiosa eu estou agora querendo definir qual consciência as pessoas devem ter é a partir dessa consciência que elas vão votar pega os fundamentos da constituição brasileira artigo 1º a república federativa do Brasil é formada pela união absoluiva de união estados e municípios e tem como seguintes fundamentos primeiro soberania existe soberania absoluta se não tiver um povo com consciência de si e sob o ponto de vista transcendente que daí forma a sua forma de pensar dois cidadania o exercício pleno da cidadania só existe quando existe também liberdade religiosa três dignidade da pessoa humana que é o grande fundamento que está aqui nessa discussão toda nossa aqui baseada no que os fundamentos bíblicos quarto os valores da livre iniciativa e do trabalho ou seja se eu tenho livre iniciativa eu tenho que ter liberdade de espírito para poder exercer empreender criar e contribuir e o quinto pluralismo político que é impossível de existir se o país for dominado por uma ideologia que mantém um monismo de ideias e que eu não posso ter ideias melhores para cuidar da cidade esse é o fundamento são cinco fundamentos artigo primeiro da constituição que bebem exatamente de toda essa herança civilizacional que nós estamos conversando esses milhares de anos que nós estamos conversando aqui então assim é um assunto que pode ser difícil para digerir em alguns aspectos mas a lacidade colaborativa brasileira ela é uma contribuição para que a gente possa ter esse fundamento tanto os fundamentos da laicidade que são esses que o Tiago falou mas o da laicidade colaborativa que daí é um subtipo e um tipo diferente e aqui para chegar nisso você vê lá na revolução francesa essa necessidade de tirar a religião do espaço público mas a possibilidade das pessoas rezarem em casa então nós temos a liberdade de crença o fórum interno preservado que a pessoa pode rezar em casa ok isso na China até conforme for vai ser alterado mas olha a Inglaterra a Inglaterra ontem ele estava aí querendo condenar o cara porque estava rezando silenciosamente na primeira clínica de aborto e como é que você faz a substituição que a substituição é uma total secularização você primeiro diz que a pessoa tem que rezar em casa porque quando você diz que ela tem que rezar em casa e ela não pode rezar no espaço público você tira o action o action é o seguinte eu creio então eu creio eu vivo a minha vida conforme está escrito ali no livro eu creio dentro do meu da minha casa isso acontece se eu sair para a sociedade com aquilo eu devo ser proibido mas aí o que acontece eu creio a partir do que eu aprendo os valores morais como diriam os puritanos do livro tá mas o livro diz que eu tenho que viver isso na praça pública então isso é o action e a França diz não, você não pode viver isso no espaço público por quê? porque se você viver isso no espaço público você vai influenciar a política e eu não quero que a religião influencie a política e aí quando você não influencia a política você também não influencia a cultura e se você não influencia a cultura você não influencia a política mais cedo ou mais tarde isso vai ficar preso somente na tua casa a ponto do Estado conseguir entrar na sua casa que é o que está acontecendo na China e aí então o laicismo não é um Estado laico porque o Estado laico é estanque o Estado laico é um lugar que existe separação poder político poder religioso com liberdade religiosa o laicismo é um movimento é um movimento do Estado te empurrando pra dentro da tua casa como a polícia polícia mesmo a polícia te empurra pra dentro da tua casa por quê? porque o objetivo final do laicismo é entrar na tua casa como acontece na China como é que na China as pessoas entram na tua casa dizendo como tem que ser a tua religião interna sim porque a tua consciência tem que se moldar ao socialismo então ela está entrando na tua casa ela já dominou a cultura ela dominou a educação ela dominou a política ela dominou a política e agora eu entro na casa isso então a França o Canadá a Bélgica o Uruguai são países que não são como a China mas o passo seguinte pode ser esse pode ser a China e a laicidade colaborativa que a gente vive na Espanha em Portugal na Itália na Itália na Alemanha e no Brasil são o quê? são uma ideia de que olha a gente aprendeu nesses milhares de anos que existe uma tensão política e religião e nós temos que substituir a tensão por colaboração elas precisam se ajudar em busca do bem comum e não competir pelo bem comum elas se ajudam e olha só que interessante quais são os países que pensam assim Itália que é o berço que é o berço do catolicismo e Alemanha que é o berço do protestantismo esses dois países pensam assim sob o ponto de vista constitucional a Península Ibérica que é o berço do estado moderno e a Península Ibérica que é o berço do estado moderno e o Brasil que é o subproduto disso que é o subproduto disso cara não tem como não ir pra história então cara qual é o berço do protestantismo? Alemanha qual é o berço do romanismo? Itália qual é o berço do estado moderno? Portugal e Espanha eles sempre foram inclusive você sabe né gente Espanha e Itália em mais de uns 50 anos Espanha e Portugal em mais de uns 50 anos foi um país só então qual é o berço do estado moderno? Portugal e onde tem colaboração entre igreja e estado nesses quatro países por quê? porque eles entenderam gente a gente tem que substituir a tensão pela colaboração e esse muro que os americanos inventaram né ele não é bom por quê? porque se tem um muro eu não consigo colaborar porque tu tá do outro lado isso é coisa de americano né isso vem de John Locke né então não não vamos baixar o muro vamos nos dar as mãos porque o homem ou o ser humano né pra ser mais inclusivo porque o homem vão pensar que eu tô falando do sol do Lázaro não tô falando da mulher também então o ser humano o ser humano mas também do menino da bola do cachorro do menino o ser humano ele é entenderam a referência o ser humano ele também é espiritual né se o ser humano também é espiritual o estado tem que tem que ser fronteira seca tem que ser fronteira seca entre os dois o estado promove o bem comum na esfera dele na jurisdição dele e a igreja promove o bem comum na jurisdição do Lázaro e nós temos então o estado lá e colaborativo então você tem separação você tem liberdade de atuação você tem então uma atitude benevolente do estado para com o fenômeno religioso e você tem colaboração e vice-versa e vice-versa a igreja também tem que ver o estado como uma coisa boa não dá pra ficar neutralizando isso então tem que ver o processo político como uma coisa boa e necessária né porque a gente fez isso muito né a gente não pode negar a gente não pode negar a política né então de novo separação exercício de liberdade benevolência mútua colaboração que só pode ser mútua né colaboração só que aí aí tem um elemento brasileiro Lázaro e o Brasil é o Brasil né cara o único lugar do mundo vou perguntar aqui para os nossos câmeras o único lugar do mundo que tem jabuticaba é o Brasil Brasil então a qual jabuticaba brasileira ainda na cidade colaborativa no Brasil acho que você tinha que comprar o livro para ler não fala não fala compre o livro esse era o momento não fala não fala não vou falar isso é spoiler não dá spoiler é pô já falamos tudo aqui mas é isso então acabou foi legal não não vamos lá tem um elemento um elemento brasileiro lá na Itália vai falar mesmo já vamos lá lá na Itália você tem tudo isso só que você tem tudo isso em níveis diferentes com a igreja católica e a república é totalmente ligada a colaboração tudo de bom eles tem um tratado internacional que faz essa disciplina de colaboração né aí com as religiões as igrejas históricas existe um degrau a menor mas também tem é bom né é o que chamamos de em tese de em tese e para baixo estão as religiões minoritárias as novas manifestações religiosas que vão ter que se provar no tempo para poderem criar relação com o estado porque é colaborativo exato só que é colaborativo gradativo de níveis né o estado colabora colabora totalmente com a igreja católica e um pouquinho com os protestantes e nada com os outros na Espanha Itália e Alemanha também tem essa mesma Espanha Portugal e Alemanha também tem essa mesma visão por exemplo com relação a imunidade tributária das igrejas e tal depende do tempo não é para todos mas aqui no Brasil qual é uma das características mais interessantes que nós temos um bom relacionamento entre povos diferentes entre culturas diferentes entre religiões diferentes a diversidade religiosa aqui no Brasil a colaboração ela é plena em qualquer nível de poder religioso com poder político desde o início da sua constituição não tem gradação aqui que nós chamamos de igual consideração é igual consideração então esse é o elemento totalmente diferente e único da laicidade brasileira na colaboração com o estado e aí está o resuminho desta obra essas 350 páginas que fantástico muito bom quero quero aí que o pessoal assista duas, três, quatro vezes aqui o nosso podcast porque realmente é um conteúdo fantástico acredito que você assistindo esse podcast lendo esse livro você vai conseguir compreender na hora que você ouvir alguém gritando assim mas o estado espera aí o estado é laico o cara esse cara não está dizendo o que eu entendi sobre a laicidade colaborativa brasileira então está aí uma dica muito boa um material muito bom agradeço o Thiago Jean também pela presença aqui vocês quiserem dar algumas palavras finais aqui para o pessoal gente outra obra que a gente está lançando a laicidade já faz um tempinho e no final de 2022 nós lançamos essa obra aqui porque a ONU a Organização das Nações Unidas é o maior organismo internacional em algum momento eu falei aqui de que muitas vezes o ditador cai por pressão internacional por pressão de órgãos como a ONU então a ONU tem uma importância uma importância no concerto das nações tá gente e esse aqui é livreto não para em pé vamos ver aí ó parou parou ele chegou no limite esse aí tem 120 páginas mais ou menos então a gente traz a ONU tá Lázaro para essa discussão de igreja de estado e tal e mostramos algumas deficiências da ONU hoje né então a ONU comparado com ela mesmo tem alguns problemas tá a ONU de hoje não é a ONU de 50 anos atrás exatamente então a gente demonstra isso nesse livro e é um livro bem introdutório e é fruto de uma missão que eu e o Jean tivemos na ONU em maio do ano passado né então a gente teve a missão meio frustrada né Jean então a gente pensou vamos a gente resolveu sacudir a poeira da sandália e fazer um livrinho é e aqui o direito religioso vocês já vocês já conhecem né mas muito obrigado você já conhece você já confia uma alegria sempre a gente tá em Campina Grande né é isso aí já é a quarta vez que nós estamos aqui e é isso e também quero convidar vocês para seguirem a gente nas nossas redes sociais aí nosso arroba direito religioso oficial no instagram é onde a gente tem conteúdo diário do nosso do nosso material no youtube também nós estamos no youtube.com barra direito religioso temos mais de 150 vídeos ali drops de todos os assuntos envolvendo igreja e estado e organização eclesiástica vida do pastor ali é uma questão bem prática a gente fala tanto de questões assim mais filosóficas como também vida administrativa e tal né enfim que faz parte da nossa vida tanto de estudo acadêmico quanto também da nossa vida prática nós hoje temos a honra de atuar com mais de 3.500 igrejas no Brasil inteiro Lázaro como advogados né nós temos um programa de consultoria para igreja chama-se programa igreja protegida que visa justamente trazer todo esse arcabouço de fortalecimento do exercício da liberdade religiosa dentro da vida estrutural da igreja né então você coloca todos esses 2.000 anos de história de cristianismo e mais uns 2.000 3.000 de história antiga no estatuto e no regimento da igreja deixa a coisa mais robusta né então a ideia é justamente essa uma vitaminada na estrutura administrativa da igreja esse é o nosso objetivo obrigado por nos receber obrigado a todos aí espero que seja útil para a sua edificação então está aqui dado o recado quero reforçar sobre esse livro aqui que no evento consciência cristã nós temos a teremos aí a palestra você pode encontrar no youtube onde eles vão trabalhar esse tema aqui sobre ONU Agenda 2030 e a liberdade religiosa então você vai encontrar aí no canal do youtube da consciência cristã esse conteúdo aqui referente a esse livro então tem livros aí que são fantásticos para a gente pensar estamos aí em tempos bastante complexos aqui complexos no nosso país precisamos como povo de Deus pensar sobre esses conceitos para que a gente possa ter a nossa consciência cativa a palavra de Deus e obviamente esses livros aqui eles trazem uma cosmovisão bíblica uma cosmovisão cristã uma leitura realmente biblicamente acertada a respeito desses temas tão caros a nós como a liberdade religiosa como o direito religioso e como essa o entendimento da laicidade colaborativa brasileira então Deus abençoe a todos se liga nos próximos podcasts e até mais Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe